O certificado de vacinação que comprova a imunização completa contra a Covid-19 é emitido pelo aplicativo ConectSus. A novidade agora é que quem tomou a primeira dose de um laboratório e a segunda de outro também vai poder expedir o comprovante. A Sirley mora em Maricá, no Rio de Janeiro, e conta que precisou comprovar que já está imunizada contra a Covid-19 para entrar em um supermercado da cidade. Ela já havia feito o cadastro no aplicativo do Ministério da Saúde e não teve dificuldades para emitir o certificado. Eu abri rapidamente o ConectSus, mostrei para ele e caso não tenha internet em algum lugar, eu já deixei printado o comprovante no meu celular. O Certificado Nacional de Vacinação consolida as informações sobre as aplicações e comprova que a pessoa tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19 e é válido em todo o território nacional e no exterior. Agora, o Ministério da Saúde liberou o comprovante para pessoas que tomaram duas doses de marcas diferentes. O documento pode ser exibido diretamente do aplicativo ConectSus ou por meio de QR Code. Independente se você tomou de Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, Coronavac, vai aparecer aqui direitinho a vacina que você tomou, a primeira e a segunda dose, o código da pessoa que aplicou. Então, vamos lá. O que é isso?